Olá, amigos do canal Rede Previdência. No programa de hoje, Previdência Hoje em 10 Minutos, vamos falar de um tema que nos é perguntado com frequência. É possível contribuir e se aposentar pelo regime geral de providência, mesmo não estando mais residindo no Brasil? E se sim, como é possível fazer isso? Você sabe? Bom, primeiramente, é importante se atentar a alguns detalhes, como, por exemplo, qual é o país atual de residência? Esse país possui algum acordo internacional com o Brasil? Os termos desse acordo, se existentes, é que vão ditar o passo a passo que deve ser seguido para se considerar esse tempo para aposentadoria, seja no Brasil ou seja nesse país exterior. O contribuinte, o segurado, o residente no exterior, deve ficar atento às disposições deste acordo. Isso no caso de existir um acordo, né? Caso realmente exista um acordo, é possível se filiar ao sistema local e realizar um planejamento para verificar o melhor cenário de aposentadoria. É permitido, em alguns casos, utilizar o tempo de contribuição em ambos os lugares. Embora a legislação proíba contribuir como contribuinte individual, as suas contribuições vão garantir tanto a carência como o status de segurado ou segurada. A depender do teor desse acordo previdenciário, há casos em que é aceito o tempo de contribuição no Brasil para aposentadoria no exterior, sendo averbado lá esse período, como também o tempo de contribuição do exterior sendo averbado, trazido para o Brasil, possibilitando uma aposentadoria no Brasil. É possível ainda, se existir essa disposição no acordo celebrado, que você consiga receber duas aposentadorias, uma pelo Brasil e outra pelo país estrangeiro. Por outro lado, se você reside em um país que não possui um acordo internacional, um acordo previdenciário, é possível contribuir como facultativo, como segurado facultativo. Essa inscrição como segurado facultativo pode ser realizada através do site do Meu INSS ou até mesmo numa agência física através de um procurador. Sendo mais vantajoso e mais celere, de fato, o cadastro pelo aplicativo do Meu INSS. Existem ainda países em que os acordos podem ser bilaterais ou multilaterais. O Brasil atualmente possui esse tipo de compromisso com países como Alemanha, Canadá e Espanha, o que facilita bastante a aposentadoria para quem reside nesses locais. Bom, diante de tantas nuances, de tantas possibilidades diferentes, é indubitável que existe uma possibilidade, uma probabilidade alta de erro caso o segurado resolva fazer isso de maneira desacompanhada. Então, é muito importante procurar a ajuda, o serviço de um profissional responsável para te auxiliar, te orientar a conseguir o melhor benefício de aposentadoria. Se você conhece alguém que reside no exterior, se você mesmo reside no exterior, alerte, alerte essa pessoa sobre essas possibilidades, sobre os riscos de tentar fazer algo sozinho, desacompanhado, ou até mesmo sem se informar o suficiente. No site do governo brasileiro, existe um link que possui todos os acordos formulados entre o Brasil e outros países. Então, fique atento, não deixe de pesquisar antes de dar entrada no seu pedido de aposentadoria. Tchau, tchau, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.